Olá, turma boa! Você que acompanha aqui o canal Repórter Carnaíbe Ivan Vaqueiro. Estou aqui na cidade de Afogado, no Sertão do Pajeú, para mostrar para vocês uma obra já concluída pelo governo municipal de Afogados da Engazeira, na gestão de Sandrinho, Palmeira, Prefeito e Vice-Prefeito Daniel Valadares. Investimento de mais de 4 milhões de reais nessa ponte aqui no Rio Pajeú, que vai interligar o bairro São Francisco ao São Cristóvão, uma obra de grande importância que você vai acompanhar a partir de agora. Segue com a gente. A gente vai seguindo aqui, mostrar para vocês a iluminação de LED já instalada. E esse turma aqui é o Corrimão, onde os pedestres vão passar por aqui, e aqui a ponte já pronta. Então, seguindo aqui o São Cristóvão, voltando para cá, vai ligar o bairro São Francisco, uma obra importante aqui no Rio Pajeú, que será inaugurado na tarde de hoje. Você está acompanhando aí, deixe seu comentário, você ali Afogado da Engazeira, fala um pouco da importância dessa obra. Você que é daqui da região, expectativa aqui para a inauguração desta obra importante no dia de hoje.